Sabe qual o juro do BC Argentina? 75%. Só um pouquinho. Juro do BC Argentina é 75% com uma taxa de inflação de 95%. Qual é que é o juro na Argentina, gente? Tá entendendo? O nosso juro é maior, tá? Se a gente tem 13 de juro e 5 de inflação, a gente tem um juro de 8. Se a Argentina tem um juro de 75, mas tem uma inflação de 95, o juro é negativo. Tá entendendo? Então, um pouquinho, tá? Não dá pra comparar com a Argentina por causa disso. Por que que bancos centrais mexem assim no juro? Pra impedir que a inflação suba, principalmente por causa disso. Todos os dias, milhões de compras e vendas acontecem na economia brasileira. Quando a economia tá acelerada, mais compras e vendas. Quando tá desacelerada, menos. Uma das coisas que aprendemos nas últimas décadas é que manter a quantidade de dinheiro circulando equilibrada é importante. Moeda mesmo, tá? Você tem muita moeda circulando... Quantidade de dinheiro ninguém mais controla, tá, gente? Nem os bancos centrais perseguem isso. Não é assim, ok? Os bancos centrais perseguem a taxa de juros. E essa é a discussão. Essa é a discussão, tá? Taxa de juros. Não é a quantidade de dinheiro. A economia, as coisas começam a subir de preço. Inflação. Então, existe um equilíbrio sutil. A inflação não é produto relacionado diretamente com a quantidade de dinheiro. Também não é por aí. Mas vamos lá. E isso não é uma conta que seja possível fazer com exatidão, tá? Um equilíbrio da quantidade de moedas circulando de acordo com o ritmo de crescimento e decrescimento da economia. Essa taxa de juros básica da economia, o que a gente chama de taxa selic, é quanto o Banco Central paga em juros pra tomar dinheiro emprestado. Não, 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 tá? O Banco Central não pega dinheiro emprestado com o setor privado. É o setor privado que pega dinheiro emprestado com o Banco Central. Isso é por aí. Galera, não faz nenhum sentido o Banco Central pegar emprestado com o setor privado a moeda que ele emite. A galera tá reclamando aí no chat que é difícil de entender. Vamos lá, eu vou... De onde é que vem os reais? Do Banco Central. Bom, se os reais vêm do Banco Central, por que o Banco Central precisaria pegar emprestado reais com a iniciativa privada? Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Então, assim, a taxa selic não é a taxa que o Banco Central paga pra pegar dinheiro emprestado na iniciativa privada. Não é isso. A taxa selic é a taxa que o Banco Central quer que seja praticada no mercado interbancário de reservas bancárias. Ou seja, os bancos, nas relações entre eles e nas relações deles com o Banco Central, eles utilizam dinheiro de alta potência ou reservas bancárias, que é a moeda emitida pelo Banco Central. Então, assim, quando os bancos vão fechar os seus caixas no dia a dia, eles precisam realizar pagamentos para outras instituições bancárias, para o Fisco, para o Banco Central, enfim. Às vezes, eles têm superávit, às vezes, eles têm um déficit. Quando eles têm um déficit, eles precisam recorrer ao mercado interbancário de reservas. Ou seja, eles precisam pegar dinheiro para fechar os seus caixas com outras instituições bancárias, que tiveram superávit, porque quando uma instituição bancária tem superávit, ela também vende esse dinheiro a juros no mercado de reservas. Ou essa instituição tem que pegar com o próprio Banco Central. A taxa básica de juros é a taxa a ser praticada neste mercado, no mercado interbancário de reservas. O Banco Central não escolhe deliberadamente a taxa. Ele não pode impor às instituições bancárias e dizer, olha, você vai cobrar 13,75. Não é assim que funciona. O que o Banco Central faz é, a partir das suas ferramentas de política fiscal, conduzir esta taxa de juros até aquele patamar que ele quer. Como é que ele faz isso? Colocando ou tirando moeda deste mercado de reservas. Então, quando o Banco Central quer subir a taxa de juros, ele tira moeda deste mercado de reservas. Por exemplo, ele aumenta o volume de operações compromissadas. Ele vende títulos públicos que estão em sua carteira. Então, o que ele faz? Ele oferece títulos públicos para que os bancos troquem moeda por papéis. Ou seja, você diminui o volume de moeda no mercado. Assim, você eleva a taxa de juros. Quando o Banco Central quer baixar a taxa de juros, o que ele faz? Ele compra títulos públicos que estão no setor privado. Ele chega e diz, olha, eu estou dando mais moeda para vocês em troca de papéis que estão com vocês. E assim, eu aumento o volume de moeda neste mercado, trazendo o juros para baixo. Então, o Banco Central manipula a taxa de juros a partir da compra e venda de títulos públicos. Então, ele manipula o volume de dinheiro no mercado interbancário de reservas a fim de colocar a taxa de juros no patamar que ele decidiu. Essa taxa de juros, ela, portanto, é a taxa que acaba sendo a taxa que os bancos vão ter acesso a reservas bancárias. E, portanto, essa taxa acaba impactando aquilo que os bancos cobram da gente. Porque se essa taxa é o custo de captação de reservas bancárias para os bancos, esse custo é repassado para os clientes. Quando a gente quer financiar alguma coisa, quando a gente quer investir em alguma coisa e precisa de crédito, esse crédito também vai ser impactado por essa taxa. O ponto é, e aí está a falha do Pedro Doria, o governo não está pegando dinheiro emprestado com o setor privado, tá, gente? Não é isso que ele faz. Ele manipula o nível de reservas bancárias no mercado interbancário de reservas a fim de colocar a taxa básica de juros da economia no ponto que ele quer. E ele escolhe o nível de taxa de juros a ser praticado neste mercado de acordo com aquilo que ele entende ser a conjuntura econômica. Então, se ele está perseguindo uma inflação mais baixa do que a que está sendo observada, ele sobe os juros. Para quê? Para diminuir o nível de atividade e, assim, obrigar o setor privado a se defender segurando o preço. E, assim, diminuir o impacto da inflação. Você aumenta o desemprego, diminui demanda e segura a inflação com aumento da taxa de juros. E o inverso também acontece. Quando você diminui a taxa de juros, você tem um estímulo ao consumo, o que tende a aumentar o nível de emprego, aumentar o nível de renda e aumentar o nível de demanda. E também, aumentando o nível de demanda, você produz alguma pressão inflacionária. Então, a questão é, o Banco Central tem que olhar para a economia e definir qual o nível ideal para a taxa de juros que ele quer praticar. Mas ele não obriga o setor bancário a praticar essa taxa de juros. E nem essa taxa de juros é a taxa que ele está pagando para conseguir dinheiro emprestado na iniciativa privada. Eu acho que isso é o mais bizarro. 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 Eu acho bizarro. Eu acho bizarro. Obrigado.